Aquele que doa cem Aquele que doa cem, sem ver se vai receber Aquele que tira cem, sem ver se vai perder Quero ver meu irmão suor dos outros prosperar O Bissau que não é teu, não vai a nenhum lugar Quero ver meu irmão suor dos outros prosperar O Bissau que não é teu, não vai a nenhum lugar Aquele que te quebra também vai ser quebrado Aquele que te pisa também vai ser pisado Aquele que te humilha também vai ser humilhado Aquele que te rouba também vai ser roubado Todo aquele estrapaceiro vive de trapacear Dizem que o mundo é do mais esperto Esse tipo de manchão no meu livro está escrito Lá no céu não vai entrar Todo aquele que engana vive sendo enganado Todo que te faz o mal, por Deus vai ser condenado Todo aquele estrapaceiro, sua vida é complicada Conquista muito dinheiro Engana o mundo inteiro, o fim dele é sem nada O futuro dele é sem dinheiro, sem emprego, sem amigo, sem salvação Não é feliz no lar, nem uma casa pra morar O fim dele é sem nada Aquele que doa cem, sem ver se vai receber Aquele que tirou cem, sem ver se vai perder Aquele que doa cem, sem ver se vai receber Aquele que tira cem, cem ver se vai perder Quero ver meu irmão, suor dos outros prosperar O Bissau que não é teu, não vai a nenhum lugar Quero ver meu irmão, suor dos outros prosperar O Bissau que não é teu, não vai a nenhum lugar Aquele que te quebra também vai ser quebrado Aquele que te pisa também vai ser pisado Aquele que te humilha também vai ser humilhando Aquele que te rouba também vai ser roubado Todo aquele estrapaceiro vive de trapacear Dizem que o mundo é do mais esperto Esse tipo de mais show, no meu livro está escrito Lá no céu não vai entrar Todo aquele que engana, vive sendo enganado Todo que te faz o mal, por Deus vai ser condenado Todo aquele trapaceiro, sua vida é complicada Conquista muito dinheiro Engana o mundo inteiro O fim dele é sem nada O futuro dele é sem dinheiro Sem amigos, sem emprego, sem salvação Não é feliz no lar, nenhuma casa pra morar O fim dele é sem nada Aquele que não é feliz no lar, nenhuma casa pra morar Aquele que doa cem, sem ver se vai receber Aquele que tira cem, sem ver se vai perder Aquele que doa cem, sem ver se vai receber Aquele que tira cem, sem ver se vai perder É desse jeito, meus amados É abençoando que você recebe as bênçãos Aquele que tira cem, sem ver se vai perder